Fala aí galera do canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores de fibra pra vocês. Mas é, vocês sabem que eu tô em busca aí do aloprado e a gente conseguiu dois assalpão armado, mas... É... Nessa questão de assalpão, galera, a gente sabe que os canários vêm tudo na gaiola, os filhotes, os pardinhos, né? Fêmea, macho. E aí vai, querendo ou não, vai capturando, a gente vai soltando, né? E aí, agora de manhã, caiu um pardinho, vou mostrar pra vocês, tá aqui comigo. Aí, ó, acabou de sair. Já saiu, galera, ó. Acabou de sair. Escapou da minha mão. Mas eu queria mostrar pra vocês, galera, que eu passei uma pomadinha na patinha dele. Vê se ele pousou aqui, Fábio. Ó, já foi embora. Então, galera, foi muito rápido, né? Ele deu uma escapadinha, não quis apertar ele. Mas é isso. Eu tenho essa pomadinha aqui, galera, que tava com um machucadinho na unha dele. Tava um machucadinho bem feinho. Aí, como eu já ia soltar ele, eu olhei, ó. Aí passei essa pomadinha na patinha dele. Queria mostrar eles pra vocês, galera. Pardinho, filhotinho, né? Ó, já tá acabando já pra vocês verem como eu uso. Pego meus pássaros na mão. E, ó, tá até aberto, ó. Acabei de passar nele. Só que não deu pra mostrar pra vocês, tá? Mas pra machucado, galera, ó. Essa pomadinha aqui é ótima, tá? E também tem a nebacetinha, né? A nebacetinha eu acho que é na farmácia. Essa nebacetinha eu nunca comprei. Mas o pessoal sempre fala que é muito boa, né? E a do Lemil, o nome dessa daqui, galera, é do Lemil. O nome da pomadinha vem 10 gramas. E aí tu passa ali, se tiver inchado, se tiver machucado. Que vai estar ajudando o teu pássaro. Se ele tiver com aqueles cascão, sarna na pata. Vai ajudar demais os teus pássaros, beleza, galera? Infelizmente ainda a gente não conseguiu achar o aloprado. Tô achando que talvez alguém já capturou ele. Mas... É bola pra frente. A gente vai procurar. Eu vou sair procurando ele. Não tem por que não procurar. Vou procurar ele. Vou visitar alguma casa. Se eu achar, se eu avistar e nenhum bicho comeu ele, tá? A gente achar ele, a gente vai trazer ele de volta, galera. De qualquer forma, né? É um pássaro registrado, anilhado, bonitinho. A gente chama os órgãos ambientais. Eles vão lá e fazem o trabalho deles, se não quiser devolver. Mas aí, conversando, não tem por que não devolver, né? Mas é isso aí, então, rapaziada. Fique com Deus, forte abraço. Era isso que eu ia mostrar pra vocês, mas o canal acabou escapando da mão. Mas é isso aí. Ó, o filhotinho lá em cima. Três filhotinhos lá. E é isso, galera. É o mutaçãozinho ali. Já tá querendo briscar a comida. Então, é isso, rapaziada. Fique com Deus, forte abraço. Se inscreva no canal. Deixe seu like e ative o sininho de notificação pra estar recebendo os nossos vídeos aí. Beleza, rapaziada? Vamos ver se a gente traz o... Acho a aloprada. A galinha dele tá ali, ó. Ele tava no gaiolão. Mas é bola pra frente e vamos tentar recuperá-lo. Valeu, rapaziada. Obrigado pela força. Tamo junto. Valeu, falou e fui.